Olá pessoal, eu sou o Pedro Antônio, tenho 10 anos, eu sou o Vitor Leonardo, tenho 6 anos. Nós vamos cantar uma versão muito bonita de Natal. O Natal é tempo de amar. O Natal é tempo, o Natal é tempo, o Javai. O Natal é tempo, o Natal é tempo, o Natal é tempo, Javai. O Natal é tempo, 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 o Jamais Nunca nos preocupados Já serem visitados E as coisas não dão certo no Natal Porém o que ganhamos É sempre relembrar Que o Natal é tempo jamais O Natal é tempo O Natal é tempo O Natal é tempo jamais O Natal é tempo O Natal é tempo, o Natal é lindô-la, o Natal, o Natal, o Natal é o tempo de amar. O Natal, o Natal é o tempo, o Natal é o tempo de amar. O Deus em tudo deseja cantar com muito bem Tudo boa como deve ser Nada disso importa, devemos se lembrar O Natal é de novo chão 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 O Tau é Tintu, o Tau é Tintu jamais. O Tau é Tintu jamais, o Tau é Tintu jamais. O Tau é Tintu jamais, o Tau é Tintu jamais. O Tau é Tintu jamais. Ai tu, ai tu, ai tu, ai tu, ai tu